Como eu disse, cairia a transmissão, perdoem-me, recomeço daqui, perdoem-me, não posso fazer nada. Uma pena, espero que os que estavam na outra passem para esta. Não, ninguém passou. Bom, desculpem-me, desculpem-me, realmente eu estou com problema no Facebook. Diz Pio XI, em sua encíclica Quas-Primas, que é a verdadeira carta magna, a verdadeira constituição da cristandade. Feita é verdade um pouco tardiamente, mas feita. No juízo final, Jesus Cristo acusará os que o expulsaram da vida pública e em razão de tal outragem aplicará a mais terrível vingança. Ou, de novo, no juízo final, Jesus Cristo acusará os que o expulsaram da vida pública e em razão de tal outragem aplicará a mais terrível vingança. Diz agora Pio XII, no discurso à União Internacional das Ligas Femininas Católicas. Nós percebemos a numerosa classe daqueles que consideram os fundamentos especificamente religiosos da civilização cristã, sem valor objetivo para os dias de hoje, mas que gostariam de conservar o brilho exterior dele para manter de pé uma ordem cívica que não poderia passar sem tal. Corpos sem vida, acometidos de paralisia, são eles mesmos incapazes de opor qualquer coisa às forças subversivas do ateísmo. E, finalmente, Jean C., um laico que fundou La Cité Catolique, a cidade católica, apoiada justamente por Pio XII. O leigo, em certo sentido, está mais diretamente interessado no desenvolvimento da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso na medida mesma em que se encontra mais engajado que o clérigo na ordem social, na ordem civil, na ordem secular, mais engajado nas coisas sociais, mais diretamente interessado em matéria política. Importantíssimo isto para a conclusão desta live. Pois bem. Deus fez o homem, Adão e Eva, com quase nenhuma possibilidade de pecar. No chamado Estado de Justiça Original. Não é que nesse Estado, se Adão e Eva não houvessem pecado, não teria havido Estado. Teria havido, como diz Santo Tomás. Mas seria um Estado sem coação, seria meramente administrativo. Mas haveria. No entanto, Adão e Eva passaram por aquela única brecha que lhes permitia pecar, que era o pecado da soberba e da consequente desobediência. Pois bem, a partir daí, veio a decadência da natureza humana e a decadência também. Não que a natureza humana tenha desaparecido, de modo algum. Esse é um equívoco. Houve, entre o paganismo mesmo, éticas e políticas de peso, como a de Aristóteles, por exemplo, ou a de Confúcio, na China. Não são desprezíveis. Ato é que havia um divórcio entre o homem e o Deus. Esse divórcio só começaria a sanar-se, a sarar-se, com a formação do povo eleito, do povo judeu. Aquele povo a que era preciso dar fé mediante os patriarcas, para que deste povo nascesse pela carne o Redentor prometido da espécie humana. Pois bem, veio Cristo, veio o Redentor, veio o Messias e ensinou a seus discípulos algumas coisas. Primeiro, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Segundo, ide e ensinai a todas as nações. Terceiro, reguem com o sangue de seu martírio, imitando-me, reguem o solo do Império Romano, porque daí um dia nascerá a cristandade. Isto, obviamente, não está escrito. Isto é tradição. A tradição é a segunda regra remota da fé, depois das Escrituras. Pois bem, e assim foi feito. Foram séculos de martírio, de efusão de sangue, em que os cristãos não reagiam ao martírio, e com isso o próprio Império se tornou cristão. Claro que o Império Romano era débil demais, e acabou caindo por suas próprias debilidades. Enquanto todos choravam, o fim da civilização, porque para todos, ou para muitos, a civilização era sinônimo do Império Romano, Santo Agostinho, em todo o seu gênio, disse, evangelizemos esses bárbaros que nos matam. E foi assim que se formou a chamada Idade Média, nome horroroso, dado já por uma ideologia revolucionária. Mas não temos outro. Medívo, Idade Média. Foi aí, dentro dos limites do possível, na história humana, que se deu o ápice da cristandade. Atenção, leiam a introdução que faço ao índex librorum proibitorum, que acaba de sair pela editora do Centro Dom Bosco, e verão, que não mitifico a Idade Média. Estou longe disso e acho um desserviço sua mitificação. Isto não quer dizer, no entanto, que ali se tenha dado o que é próprio da cristandade e se tenha dado de melhor modo. O que é isto? É a ordenação do Estado à Igreja, que é a representante visível de Cristo Rei, a ordenação essencial do Estado à Igreja e a Cristo Rei, assim como o nosso corpo se ordena à nossa alma. Com efeito, se alimentamos nosso corpo, se tratamos bem do nosso corpo, se fazemos caminhadas para deixar nosso corpo saudável, saudável, não é, senão, em ordem à nossa alma. Assim também, a ordenação do Estado à Igreja. E por que que o Estado se ordena à Igreja e não à Igreja ao Estado? Porque o fim último do homem é Deus na outra vida. Logo, todos os fins intermediários são meios para alcançar aquele fim último. Assim como o fim da saúde do corpo se ordena a que o corpo sirva bem à alma e à inteligência. E, nesse regime, muito bem explicado por Santo Tomás em seu livro Do Reino, traduzi-o, anotei-o, prefaciei-o, na bela edição da editora Armada, adquiram-o. Ali está explicada o que é esta ordenação mas nesta ordenação não é que os Estados sejam católicos. Eles são mais que isso, eles são membros da Igreja na qualidade de pessoa moral. Assim como eu, você e o rulano ali somos membros da Igreja, também os Estados analogamente eram membros da Igreja. Isso é verdade, perfeita não é, já ouvimos, já ouvimos, havia constante invasão de território alheio, porque vejam, uma coisa é que o Estado se ordene à Igreja, outra coisa é que não haja duas jurisdições e há. Há a jurisdição civil e há a jurisdição eclesiástica. E a jurisdição civil não pode invadir a eclesiástica nem a eclesiástica na civil a não ser em um sentido preciso. quanto à moral e os costumes. Por quê? Quanto à fé e os costumes. Por quê? Porque para a fé e para os costumes não basta o sermão do padre, não basta a educação familiar, é preciso o concurso da cidade. De um modo ou de outro, todas as sociedades até a Revolução laicista francesa de 1789, até ali, todas as sociedades de algum modo entenderam. fosse uma religião falsa ou verdadeira, sempre a religião esteve de algum modo no posto superior, de algum modo, sendo falsa ou verdadeira. pois bem, esta ordenação começa a ruir por defeitos internos da própria cristandade. Começa a ruir logo após a morte de São Tomás, por razões mil, que não vem ao caso desfiar aqui. aprofunda-se grandemente com o luteranismo. Dome o direito de ler um trecho de Eric Feiglin na sua História das Ideias Políticas Vol. 4. Um instantinho só. Aqui. Há, na verdade, diz Feiglin, uma linha inteligível partindo da destruição que Lutero causou na autoridade eclesiástica, passando pela destruição de símbolos dogmáticos na geração de Strauss, Bruno Bauer e Feuerbach até a destruição de todos os deuses, ou seja, de toda a ordem autorizada em Marx. Embora fosse incorreto dizer que o caminho do protestantismo leva necessariamente de Lutero a Hegel e Marx, é verdade que o marxismo é o produto final da desintegração de um ramo do protestantismo liberal alemão. Essa foi a primeira quebra da cristandade veio de dentro dela mesma. Foi um defeito. Aliás, o próprio Lutero veio de dentro da mesma cristandade. É a segunda quebra. Mas o pior ainda estava por vir. estavam por vir aquelas coisas que o mesmo Eric Feiglin chama tão apropriadamente, vejam, não concordo em tudo com Feiglin, longe disso, mas que ele chama tão propriamente as religiões civis ou políticas, que são as ideologias. Dá-se, então, uma revolução francesa liberal em que se fundam alguns dos dogmas modernos. Primeiro, o poder vem do povo, não é verdade. Não só o povo, como o poder que ele possa ter é dado por Deus. Separou o altar e o trono. Em 150, em 15 anos, perdão, de revolução francesa, se mataram, foram mortos, mortas 140 mil pessoas, grande parte das quais religiosas, sacerdotes, católicos, os camponeses da Vandeia, discípulos de São Luís Maria de Rion de Montfort, e depois vêm me falar da Inquisição. Antes de falarem da Inquisição, senhores, leiam isto. Vejam o tamaninho. Sobre a Inquisição, é o simpósio que se fez, internacional, que se fez na cidade do Vaticano em 21, 31 de outubro de 1998. Leiam, em francês, não posso fazer nada, o link que deixo aqui abaixo, a segunda postagem abaixo. Ouçam o que eu digo no vídeo. Em 250 anos de Inquisição espanhola, foram entregues ao braço circular para execução, segundo o número mais alto, 3.503 pessoas sobre 44.679 acusados. Ou seja, uma taxa de 8%. Isso em 200 anos. Isto é a cifra mais alta que eu consegui encontrar em jeito sério, claro, não em comunista. e a revolução francesa sozinha matou em 15 anos 140 mil pessoas. Aqui eu falei de 3.503 em 200 anos. Mas, fosse isso pouco, esse Estado laico instaurado pela revolução iníqua francesa teve filhos, teve brotos. Qual é? O comunismo. Antes, porém, do comunismo, a mesma Primeira Guerra Mundial teve duplo efeito principal. Primeiro, o fim do Império Austro-Húngaro católico. depois, o fim do tsarismo cristão, ainda que não católico. Este foi o duplo principal efeito da Primeira Guerra Mundial, a que se seguiu na Rússia a tomada do poder pelos bárbaros bolcheviques. Sob cujo governo morreram, calculam, alguns 70 milhões de pessoas. Este mesmo mundo, que gera um Hitler, que gera uma Segunda Guerra Mundial, em que morreram, segundo os dados que vi atualmente, 70 milhões de pessoas. A Revolução Chinesa Animal Settung mata mais de 100 milhões de pessoas. E hoje, quantos milhões e milhões não são mortos na barriga de sua mãe? Quantos e quantos milhões não são levados para o inferno? Simplesmente isso. Morrem pecado mortal, vão para o inferno. Porque prevalece o dogma de que a sociedade deve dar ouvido ao povo. Não, a sociedade deve dar ouvido a Deus. Dar ouvido ao povo, no sentido que liberais, comunistas e marcusianos entendem, é dar ouvido a seus instintos mais baixos. Esses mesmos que condenam para a vida eterna. Pois bem, o Estado Católico é algo hoje em dia muitíssimo difícil. Eu até muito pouco tempo atrás dizia, bom, marchamos para o Anticristo, mas eis que de repente surge algo como a Polônia, a Hungria. A Hungria põe em sua Constituição que ela está sob a coroa de Santo Estevão. A Polônia entroniza Cristo. No Brasil surgem movimentos pujantes de jovens pela realeza de Cristo. Ou seja, devemos estar abertos ao que estamos vendo. Será possível uma recristianização do mundo? Alguns dizem que não. Afinal, autoridades eclesiásticas não querem a entronização de Cristo na sociedade. Mas não importa. Ainda que ainda que não seja possível a entronização de Cristo outra vez, ainda que não seja possível, sigamos o que diz o nosso cardeal Pide Poitier, o grande cardeal. Permito-me ler mais uma vez, porque ainda que não seja possível, a recristianização do mundo é um dever de cada um de nós. Não só sacerdotes, mais leigos e acabamos de ouvir Jean C. dizer que é o leigo que está mais interessado na realeza de Cristo, de certo ângulo. Pois bem, vou ler este trecho magnífico do cardeal Pide Poitier em suas obras sacerdotais, volume 3, em que ele tinha uma visão pessimista, sim, porque ele via debacle resultante da Revolução Francesa. Vamos lá. Disse o nosso cardeal, lutemos com esperança contra a esperança mesmo, pois quero falar a esses cristãos pusilânimos, a esses cristãos que se fazem escravos da popularidade, adoradores do sucesso e que são desconcertados pelo menor progresso do mal. Afetáveis como eles são, praza Deus que as angústias da provação derradeira sejam mitigadas. Esta provação está próxima ou está distante? Fala ele do anticristo. Ninguém o sabe, com efeito não podemos saber. Mas o certo é que à medida que o mundo se aproxime de seu termo, os maus e os sedutores terão cada vez mais vantagem. Já quase não se encontrará fé sobre a face da terra, ou seja, ela terá desaparecido quase completamente de todas as instituições terrestres. Os próprios crentes mal ousarão fazer uma profissão pública e social de suas crenças. Isso foi no século XIX. A cisão, a separação, o divórcio das sociedades com Deus, o que é dado por São Paulo como sinal precursor do fim, ir-se-á consumando dia após dia. A igreja, sociedade sem dúvida sempre visível, será cada vez mais reduzida a proporções simplesmente individuais e domésticas. Ela, que dizia em seus começos, o lugar me é estreito, abre-me um espaço em que eu possa habitar, ela se verá disputar o terreno palma a palma, ela será cercada, encerrada por todos os lados. Tanto quanto os cegos a tinham feito grande, tanto se aplicarão muitos agora a restringi-la. Enfim, haverá para a igreja da terra uma como verdadeira derrota e será dado à besta mover guerra contra os santos e vencê-los. A insolência do mal atingirá o ápice. Ora, nesse extremo das coisas, nesse estado desesperado, neste globo entregue ao triunfo do mal e que logo será invadido pelas chamas, o que deverão fazer todos os verdadeiros cristãos, todos os bons, todos os santos, todos os homens de fé e de coragem, aferrando-se a uma impossibilidade mais palpável que nunca, eles dirão com energia redobrada e tanto pelo ardor de suas preces como pela atividade de suas obras e pela intrepidez de suas lutas. Ó Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Eles murmurarão ainda estas palavras e a terra tremerá sobre seus pés. E assim como outrora, em seguida a um espantoso desastre, se viu todo o Senado de Roma e todas as ordens do Estado ir ao encontro do cônsulo vencido e felicitá-lo por não se ter desesperado da República, assim também o Senado dos Céus, todos os coros dos anjos, todas as ordens dos bem-aventurados irão ter com os generosos atletas que tiverem sustentado o combate até o fim esperando contra a esperança mesma. Então, este ideal impossível que todos os eleitos de todos os séculos tinham obstinadamente perseguido se tornará enfim realidade. Neste segundo e derradeiro advento o Filho entregará o reino deste mundo a Deus seu Pai e o poder do mal terá sido evacuado para sempre para o fundo dos abismos. Todo aquele que não tiver querido assimilar-se incorporar-se a Deus por Jesus Cristo pela fé pelo amor pela observância da lei será releglado à cloaca das imundícias eternas. E Deus viverá e reirará plenamente e eternamente não apenas na unidade de sua natureza e na sociedade das três pessoas divinas mas na plenitude do corpo místico de seu Filho encarnado e na consumação dos santos. Pois bem algumas explicações Primeiro Por que Deus é rei? Permita-me dar algo que escrevi certa vez e lerei outra vez A realeza total de Cristo vem do simples fato de que não pode haver a exceção ali onde Deus não deixou nenhum lugar para ela e não o deixou porque não pode haver exceção com respeito àquele que é o rei universal e que o é triplo título por direito de geração eterna a do verbo que é o alfa e o ômega de toda a criação por direito de natureza por sua união hipostática ou seja de divindade e humanidade em Cristo e ser por direito de conquista de redenção de resgaste do gênero humano por sua paixão e morte na cruz disse o mesmo Jesus foi-me dado todo o poder no céu e na terra Mateus 28 18 e concluiu São João todo espírito que dissolve Jesus Cristo não é de Deus mas é justamente esse anticristo de que ouviste que está para chegar e que no presente já se acha no primeiro segundo quando defendo a inquisição e defendo mesmo vejam o vídeo não estou querendo dizer que quero fazer renascer a inquisição cada época da cristandade tem seus seus próprios instrumentos suas próprias necessidades olhemos para a Polônia e veja que ela entroniza a Cristo dentro das condições atuais ela não inventa o cristão o católico não é um revolucionário nós queremos evangelizar o mundo não subverter o mundo não é isto que queremos quando falo na necessidade de reafirmar a realeza de Cristo a necessidade de reafirmar que ou o Estado é católico ou não haverá paz no mundo ou o mundo será católico ou não haverá paz no mundo quando digo não digo para que hajamos como uma milícia armada que vai tomar o poder ao contrário do que diz a lenda negra é dogma é dogma de fé na igreja que não devemos evangelizar pela força que não devemos invadir derrubar um governo para implantar um regime católico não é isso o que queremos é evangelizar mas para isso não 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 nos armemos de bom mocismo de concordismo de concordismo fácil com o mundo com as ideologias com a tripla ideologia revolucionária liberal marxista marcusiana afirmemos sempre que como diz Santo Tomás de Aquino devemos viver virtuosamente e a sociedade é que nos permite isso para vivendo virtuosamente alcançarmos o fim último mas é óbvio que como dizia Jacques Legoff sem a direção espiritual da igreja a sociedade europeia vai acabar e a mundial também pois bem junto com a Polônia junto com a Hungria surgem no Brasil já dezenas de centros e institutos católicos movimento iniciado pelo magnífico Centro Dom Bosco cuja bandeira central é exatamente Viva Cristo Rei esta é sua consigna assim como na Polônia se entroniza Cristo assim como na Polônia um milhão e meio de cidadãos rezam o rosário contra a invasão islâmica e até agora estão vitoriosos parece um pouco o rosário rezado os rosários rezados na batalha de Lepanto contra os turcos a princípio impossível de vencer e no entanto vencida por intercessão dos céus assim também eu vejo conheci o Centro Dom Bosco no início do ano passado vi de lá pra cá esse movimento de jovens crescer frutificar pelo exemplo dar o exemplo para a criação de outros centros e institutos são jovens de missa e de terço diário são jovens em cujo meio há inteligência há prudência mas há muita coragem uma coragem não teórica uma coragem prática tem muito que aprender tem mas não só ele todos nós todos nós é o Centro Dom Bosco e os demais institutos Centro Ávila Instituto Santo Antanásio e agora vou esquecer Instituto Leão XIII Leão Magno e tantos outros desculpe-me o esquecimento é algo que aponta no Brasil numa situação diferente da Polônia obviamente um movimento de leigos que estão cumprindo seu papel de defesa da fé custe o que custar ainda que com inteligência com prudência com alegria com uma alegria impressionante quem passa um dia no Centro Dom Bosco sabe o que é alegria cristã quem passa um dia no Centro Dom Bosco sabe o que é a caridade cristã quem passa um dia no Centro Dom Bosco sabe o que é a preocupação pela salvação das almas pois bem o Centro Dom Bosco não é um cogumelo ele é produto e não pode deixar de ser de emoções do Espírito Santo resultante de sua oração constante dessa oração de jovens entre 18 e 35 anos alguns mais velhos mas essa é a maioria e e o Central o Centro Dom Bosco é pela realeza de Cristo esta é a bandeira central não me venham por favor com outras bandeiras paralelas esta é a central a crise na igreja é grave todos o sabem só o nega quem quer ser cego mas com toda essa crise surge a Polônia uma ilha de sanidade no mundo um exemplo para aquela Europa apóstata e laicista da importância de ter um Estado católico um Estado cujo rei seja Cristo pois bem não estou dizendo que o CDB e os demais institutos e os centros conseguirão recristianizar o Brasil não estou dizendo isso estou dizendo que eles cumprem o seu papel esse mesmo papel que nos mostrou o cardeal Pide Potier que é indispensável que façamos até a morte custe o que custar ainda que nos custe a vida e deste movimento do Centro Dom Bosco como dos outros institutos sou um simples soldado muito obrigado viva Cristo reino e por um Estado católico do Centro Dom Bosco